Olá! Hoje nós vamos falar sobre como ensinar o seu pet a fazer as necessidades no local certo. Bom, vale ressaltar que quando a gente conversa sobre psicologia canina ou comportamento canino, até mesmo adestramento, não existe uma regra geral, não existe uma fórmula mágica. Mas eu acredito que essa dica funciona muito bem e é mais utilizada. Então fica assim. Dica 1. Monte o seguinte cenário, tá? Leve o seu pet para casa, estabeleça um local restrito para que o seu filhotinho se desenvolva. E nesse ambiente a gente tem que preparar o seguinte, a cama, a comida e o local onde ele vai fazer xixi, que pode ser uma fralda, um tapete higiênico, pode ser o pipi place, entre outras ferramentas que a gente tem nesse momento. Então essa é a primeira dica. Monte o cenário, o ambiente restrito, com cama, comida e o local para fazer xixi. Dica 2. Com esse cenário montado, o seu pet vivenciando esse cenário, a expectativa nossa é que ele faça o xixi nesse ambiente. Mas se prepare, porque ele não vai fazer. Ele vai esperar a gente tirar ele do ambiente dele, porque é a natureza dele, para fazer o xixi. É aí onde vem a dica 2. Então prepare um segundo ambiente para ele fazer suas necessidades, que provavelmente será onde ele irá fazer suas necessidades. Ficamos na seguinte posição, então, cenário pronto. Eu vou chegar em casa, é onde entra a parte de adestramento, vou verificar o ambiente. Se não houver nenhuma parte de necessidade, nem xixi, nem o cocôzinho do seu filhote, eu vou levá-lo para o segundo ambiente, até que ele faça as duas necessidades. Eu vou esperar esgotar, a gente chama de esgotamento, né? Eu espero ele fazer suas necessidades, para poder deslocar ele para um terceiro ambiente, para convívio, ou devolver ele para o ambiente original. Dica 3. A utilização de produtos marcadores. A gente chama de pipi pode e pipi não pode, que são aqueles produtos indicados nesse momento de adestramento, nesse momento de interação com seu filhote. Utilize esses indicadores durante esse processo de negociação com seu filhote, porque ele vai ajudar, ou vai marcar o filhote com o olfato, que é o sentido mais apurado do nosso pet. Então, utilize o pipi pode naquele ambiente, na fraldinha, onde ele pode fazer, e até mesmo no segundo ambiente, o pipi pode. E o pipi não pode, você vai usar no terceiro ambiente, que é o ambiente de convívio, né? Para mostrar para o filhote que é aquele cheiro onde ele não pode fazer, que depois no futuro a gente vai associar com a negação. Ok? Então, a terceira dica seria a utilização desses produtos pode e não pode. Bom, então, resumo como é que funciona a sistemática. Eu teria o meu filhote num ambiente restrito, no cenário número 1, que seria a água, comida e o tapetinho higiênico, com pipi pode, que é a terceira dica. Teria um local secundário, onde eu quero que ele faça as necessidades, só não descuide do processo de vacinação, esse local tem que ser seguro, ok? E teria um terceiro ambiente, que seria o lugar de convívio desse filhote. Como é que funciona a sistemática? A abordagem do filhote vai ser a seguinte, eu vou chegar em casa, vou monitorar o ambiente número 1, se tem necessidades feitas, se não tiver. Eu vou levar esse filhote para o cenário número 2, até que ele faça o esgotamento, que ele faça o xixi e o cocôzinho dele. Feito o xixi e o cocô, eu posso devolver ele para o cenário número 1, ou eu posso devolver ele para o ambiente de convívio, onde de 3 a 4 meses eu ainda tenho que monitorá-lo, caso ele faça algum comportamento errado, ok? Mas basicamente ele vai começar a entender que ele só pode fazer no cenário número 2, ou no cenário número 1, que ele provavelmente só vai utilizar se ele estiver muito apertado. Gostaram da dica? Curtam, compartilhem e aproveitem nosso canal para sanar outras dúvidas também. Um abraço e até o próximo vídeo.